Multa de trânsito prescreve? Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multas. No vídeo de hoje eu falarei sobre prescrição da multa de trânsito. Você sabe quando isso acontece? Antes de descobrir, aproveite para se inscrever aqui no canal. Aqui você sempre ficará bem informado sobre os mais diversos assuntos relacionados às leis de trânsito do nosso país. Se você levou uma multa de trânsito há um certo tempo e acabou esquecendo de pagar ou investir em um recurso, pode estar se perguntando se essa multa pode prescrever. Mas, afinal, o que é a prescrição de uma multa? Para entender, é importante que você compreenda, primeiro, o conceito de prescrição propriamente dita. Prescrição é a perda da possibilidade de exigir ou aplicar uma obrigação a outra pessoa por não haver tomado essa atitude dentro do prazo previamente determinado. Quando a multa prescreve, portanto, significa que o Estado perde o seu direito de punir por decurso de determinado tempo. Ou seja, havia um prazo definido pela lei para que a administração pública punisse o condutor, mas por algum motivo ela não cumpriu esse prazo estabelecido. Quando isso acontece, a multa ela pode prescrever. E aí a gente se apoia na resolução número 918 de 2022 do CONTRAN, que aborda os motivos que causam a prescrição de uma multa de trânsito. Segundo essa resolução, ela pode ser classificada em três tipos. A prescrição da ação punitiva, a prescrição executória e a prescrição intercorrente. Vamos a cada uma delas. A prescrição de ação punitiva ocorre quando o órgão de trânsito não aplica, dentro de cinco anos, a penalidade da infração cometida pelo condutor. Isso é, se após o período de cinco anos do cometimento da infração, o órgão não aplicar a penalidade, ela poderá ser extinta. A prescrição executória, por sua vez, ocorre quando o condutor não realiza o pagamento da multa aplicada e o órgão não faz nenhuma cobrança a respeito, dentro, claro, do período de cinco anos novamente. Por fim, há a prescrição intercorrente. Ela acontece quando o órgão de trânsito deixa o processo administrativo parado por mais de três anos. E bem, você sabe como proceder em caso da prescrição de uma multa de trânsito? Se o motorista desconfiar que ocorreu a prescrição de uma multa de trânsito que era cobrada contra o seu nome, ele pode fazer um pedido para comprovar que essa multa, de fato, estava prescrita. O requerimento deve ser feito no Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, do estado onde o seu veículo está registrado. Portanto, é importante seguir as recomendações do órgão. Em Santa Catarina, por exemplo, o pedido deve ser feito pelo proprietário do veículo e somente de forma presencial. O DETRAN do estado informa que o condutor deve reunir os documentos solicitados, protocolar toda a documentação e aguardar o resultado do julgamento que vai ser feito por essa unidade de trânsito. Sendo assim, é extremamente importante que todos os motoristas busquem informação clara e aí diretamente no DETRAN do seu estado para saber quais são as exigências em casos específicos de prescrição da multa, pois isso pode variar de estado para estado. Por mais que você não tenha cometido a infração que desencadeou alguma multa, esperar que ela prescreva não é a melhor alternativa. Isso porque deixar de pagar multas de trânsito pode trazer uma série de problemas ao motorista. Em primeiro lugar, quem deixa de pagar uma multa de trânsito fica impedido de tirar documentos importantes do veículo, o que, consequentemente, impede que ele seja licenciado e até mesmo transferido para outro proprietário. Outro problema de não pagar uma multa de trânsito é ter que arcar com um valor bem maior depois. Isso é, como qualquer outra dívida, essas também podem gerar taxas e até juros por atrasos. Assim, o valor que inicialmente era 1 pode ser bem maior quando o motorista tentar regularizar a sua situação. Além disso, caso você leve outras multas de trânsito, o valor vai sendo acumulado, o que pode dificultar ainda mais o pagamento na hora que você for encarar essa dívida. Por fim, também vale destacar que deixar de pagar uma multa de trânsito pode fazer com que o seu nome seja levado aos órgãos de proteção ao crédito, como a SPC ou então o Serasa. Ou seja, com atrasos da multa existe a chance de que você seja negativado, impedindo compras, financiamentos e até empréstimos. Em outras palavras, o não pagamento pode afetar bastante o seu nome. Pelo transtorno que o não pagamento de uma multa pode causar ao motorista, a melhor alternativa é recorrer. O recurso, além de ser um direito dos condutores, é uma importante chance de cancelar as penalidades impostas, como o valor a ser pago e também os pontos adicionados à CNH. Por isso, se você estiver com multas em aberto e não sabe como proceder, envia sua notificação pelo primeiro link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Faremos uma análise gratuita do seu caso. E eu espero que o vídeo de hoje tenha tirado todas as suas dúvidas sobre prescrição de multa. Mas claro, se ainda ficou com alguma, não deixe de colocar aqui nos comentários. E antes de sair, eu reforço o convite para que você se inscreva aqui no canal, para não perder nada dos próximos assuntos que a gente vai abordar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.